A aplicação da terceira dose da vacina contra o coronavírus ainda levanta muitas dúvidas, não é mesmo? É por isso que hoje nós resolvemos visitar o médico infectologista Marcos Caseiro, que vai nos dar importantes informações para nos sentirmos seguros quanto à imunização. Preste bem atenção! Qual o intervalo que o protocolo exige entre a segunda e a terceira dose? O protocolo do Ministério, neste momento, indica que a dose de reforço deve ser feita a partir do quarto mês após a segunda dose. Em pacientes imunossuprimidos, especificamente pacientes com AIDS, pacientes em quimioterapia, pacientes com câncer, pacientes transplantados que tomam droga imunossupressoras, eles devem fazer o reforço, que é a terceira dose, após um mês da segunda dose. Se a pessoa tomou uma determinada vacina, pode ou deve tomar a dose de reforço de outro laboratório? Pode e deve. O protocolo do Ministério, a portaria do Ministério, indica que as pessoas devem fazer o reforço, preferencialmente com a Pfizer. Na ausência da Pfizer, ela deve utilizar uma droga de vetor viral, ou a AstraZeneca ou a Janssen. Então, a troca de imunizantes, ela é benéfica e os estudos mostram que aumentam muito a quantidade de anticorpos. Para os que tomaram só até a segunda dose, qual a porcentagem de proteção? É muito baixa. Veja, a proteção da Ômicron, os dados que nós temos ainda preliminares, mostram que com reforço, a proteção em torno de 30%. É importante insistir neste fato que as três doses são fundamentais para evitar a internação e evitar a morte. Sabe-se que atualmente a porcentagem de mortos por Covid é alta entre os que não se vacinaram. De quanto é? O indivíduo que não completou a vacinação, ele tem 15 vezes mais chances de evoluir para óbito, caso ele perda essa Cepa Omicron. E tem 5 vezes mais chances de pegar a doença sintomática de uma forma mais importante. Com a dose de reforço, quais são as chances de um indivíduo adquirir a forma grave da doença? Os dados mostram que é absolutamente raro e incomum. É possível que ainda haja necessidade de uma quarta dose para que a imunização esteja completa? É importante as pessoas entenderem que a gente está vivendo essa epidemia em tempo real e a gente está aprendendo com ela, a gente tem dosado anticorpos. Então, infelizmente, é o tempo que vai dizer para nós. Mas já se discute a possibilidade em alguns grupos selecionados, entre os unidos imunossuprimidos, da possibilidade de uma quarta dose. E, eventualmente, com uma quarta dose, até com uma vacina que contemple essas variantes que estão circulando. E, eventualmente, com uma coisa que vai dizer para nós. E, eventualmente, com uma coisa que vai dizer para sempre há um dia que vai dizer para nós.